Eu vim pra fazer show aqui nesse lugar aqui, o Bateu a Nave, porra, palmas pra galera do Bateu a Nave aqui, os pivete, na moral. Dois anos já de casa, já? Dois anos, né? Caralho, os pivete tem dois anos nesse bagulho aqui, faz um show foda, vocês aqui, véi, presente nesse bagulho, é muito importante pra nós, véi. Isso é muito bom, tô muito feliz de tá fazendo show pra vocês. Aí, o Bateu a Nave faz o show numa tabacaria, tabacaria não, como é isso aqui? É... Na Aguilheria. Não é não, negocio, tem tabacaria, tem na Aguilheria. Eu vou dizer pra vocês, não é por nada não, mas... 69,3% das pessoas que estão aqui dentro fumam a Jamba. Não entendeu o que é Jamba? Kenfro. Não entendeu o que é Kenfro? O espinafre de Popeye. Não entendeu nenhum dos três? Vem pro bonde do macueiro pra vir com a gente. E eu vou dizer pra vocês, só os macueiros, eu quero falar só com os macueiros, os assumidos. Quem for macueiro, levanta a mão, só pra gente se entender. Vem, hein? Tem mais gente que eu pensava, tem mais? Vem, tem mais? Vem, pode levantar. A menina tá assim... Ai! Fuma também, fuma, hein? A gente que gosta de uma Jamba, né? Jamba, a gente já consegue entender Jamba. Jamba é maconha. Só pra não falar, o YouTube corta meu vídeo, entendeu? Eu quero só voltar. Aí, pronto, tem muita gente que dá maconha aqui. Vou dizer pra você, a gente que é macueiro, a gente tem muito pânico. Muito pânico. E tem um pânico do macueiro que não pode faltar na vida do macueiro. Se você é macueiro e nunca passou por isso, você não é macueiro de verdade. Todo macueiro tem um... Já vi que esse texto vai dar bom. Todo macueiro tem um parceiro que nunca foi no lugar e diz pra você que conhece o lugar, conhece o pico, sabe tudo. Começou na mesma, né? Como? Eloá. Vixe, aquela menina que se matou, Eloá. Misericórdia. Lembra aquela menina? Esquece, esquece isso. Eloá, quando você viaja, Eloá, você vai viajar pra algum lugar. Tipo assim, você vai num lugar que você nunca foi. Aí você vai lá de turista. Passear. Quais são as primeiras coisas que você procura quando você chega no lugar? Que você pesquisa sobre o lugar? Culinária. Pontos turísticos. Certo? Festa. Pra poder colar. Eloá. Eu como homem negro, rastafalha. Que curte uma jamba. Sabe qual é a minha primeira pesquisa no Google? Eloá, eu chego no Google e boto assim. Qual é a cor da viatura aqui? Eu não sou otário, né, meu irmão? E eu continuo minha pesquisa. Eu falo, qual é a polícia que entra em casa sem permissão? Porque tem essa. Tem o polícia que ele entra e entra. Não é? Eu falo, qual é a que usa brucutu e faz mãe chorar? Eu quero saber as polícias. E é foda. Que aí o parceiro nunca foi no lugar, o parceiro. Aí o parceiro fala assim, rapaz, aqui? Você é maluco, aqui eu fumo direto, rapaz. Eu falo, desgraçado, na viagem você disse que nunca tinha vindo aqui, filha da puta. Ele olha pra sua cara e fala, é déjà vu, pô. Já sorriu que eu tava aqui já. Aí cita você e ele. E aí ele, o amigo, geralmente... Eu não sei porquê. Esse é o diabo que opera. Pra nós, que é negão, que gosta da jamba. Eu acho que o cara que ia tossir foi eu, então... Pra vocês que estão aqui na frente, cinco dias pra frente, se te dou, fodeu. E aí, meu irmão, pra nós, que é negão, que gosta da jamba. Geralmente, esse parceiro que tá com a gente é um cara branco. E o cara branco, ele não tem noção do perigo. Eu tô com esse brother na praça. Tudo que eu menos esperava que ele ia tirar da mochila, era o que ele tirou. A gente conversando na praça, a casa e tal. Ele, olha aí, jora, eu tô com cinco tipos de maconha. Eu falei, a quantidade junta tudo. Dá pra gente passar no Datena, se juntar tudo. Assim, só se pegar nós, só pra gente saber. Aí ele, não, pô, fica na sopa. O que eu tenho aqui não prende a gente, não. Chegou dentro da mochila, puxou uma balança de precisão. Eu falei, rapaz... E eu vou dizer, não sei. O melhor é a desculpa dele. Olha pra ele. Se os homens chegarem aqui, a gente diz que isso aqui é pra pesar o Whey Protein. Falei, meu irmão, você já tentou explicar pro sargento da rota... Que tem dois macoeiros com a balança de precisão aí pra usar o Whey Protein. Irmão, só a balança é 15 anos pra mim. Só a balança, negão. E vou lhe dizer, se você tiver chapado, é 21. E aí é fora que o macoeiro, o cara branco, ele sem noção do perigo. Ele, meu irmão, vou bolar aqui. Vai, de chave aí você. Peraí, negão. De chavar eu? De chave você, sua porra. Não. Cinco tipos. Não. E aí o maluco aí, pô, anda pra você. Aí, nós que é pano, é nós que gosta mesmo. Nós aí pegue, entendeu? De chavanha e... Oi, ele tava preparado, vonegão. Vou lhe dizer. Ele me puxou uma cena de metro, meu parceiro. Irmão, ele puxa aí. Ele aí foi puxando a porra. E aí, puxando. Puxando. Eu falei, o baseado vai ser do tamanho do quarteirão. Ele, não, aqui tá bom. E aí eu bolando a porra. Quando eu peguei assim, eu juro pra você, velho. Quando eu terminei de bolar, a porra tava quase desse tamanho assim. Aí, quando eu ia passando a guma, a língua já secava, eu já pegava água. Peraí, negão, tem que ter reforço. E aí, meu irmão, um baseado grandão. E aí, quando eu terminei de fechar, velho. É, 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 é. Eu vou dizer pra você, é a última coisa que a gente quer escutar na nossa vida. A gente que é macueira tá bolando um baseado na praça. Que sabe que a polícia que faz a mãe chorar pode vir a qualquer momento. Que é o parceiro branco, sem perigo nenhum. Ele olha pra você e olha. Eu acho que lá vem os homens, viu? Aí você, na metade da guma, olha você. Tá vindo o que, negão? Ele e os homens. Aí você na pressa, fecha o baseado todo. Aí bola a porra. Meu irmão, a pila do jeito que dá naquela pressa. E aí joga pra trás. Esse é o desespero. Joguei pra trás. No meio do mato. Um mato grande da porra. Fica você e o parceiro. Você e o parceiro na praça, o pânico da porra, o coapitando. Eu tenho o sistema nervoso, me dá logo vontade de cagar. Eu fico logo em desespero. Aí, meu irmão, eu olho assim pro canto da rua, vem o carro. Só o carro. Eu vou dizer pra você, eu vi o formato das coisas assim, ó, do carro. O carro com o formato assim. O formato de morte, eu via no carro. Eu via no carro. Aí, porra, vem o carro se aproximando e olhando pra ele. Eu falei, minha cara, negão. Você fez o que com a balança? Ele, a balança tá aqui. Tá aqui aonde, sua desgraça? E o desespero? Eu falei, tá aqui aonde, rapaz? Ele tá aqui. Eu falei, enfia essa porra no cu. Mas você vai dar jeito de sumir com essa desgraça aí, velho. Meu irmão, quando o carro vem se aproximando assim, o corpo já todo arrepiado. Eu falei, eita. Quando a porra chega perto da gente, que eu abro o olho, que eu olho, tá escrito do lado. Seu Nelson da Jardinagem. Eu falei, puta que pariu. Puta que pariu. E aí? Pera, pera. Aí, meu irmão, que bate o desespero do maconheiro. O parceiro caiu no lugar seco. Será que caiu no seco? E aí fica o desespero, você e os parceiros. E aí chegam mais três. Que é os parceiros que sabe que você tá procurando maconha. Tá você e o cara branco. O cara branco tá assim, ó. Ô, velho, você jogou mais pra cá. Ele fica só mandando. Pra cá, pra cá, ó. Pra cá, pra cá, ó. Pode vir pra cá, ó. Aí, pai. O bagulho pega fogo porque o quê? Tá você e o cara branco procurando baseado e mais três parceiros. Aí, meu irmão, a gente perde o foco da vida. Porque a única intenção naquele momento é achar a nossa diamba. E aí, tá o ciclo de cabeça baixa procurando a diamba. E aí, um vai largar assim, ó. Achei, achei, achei. Todo mundo. O coração chega, acelera. O cara fala. Não, 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 não. Pedra de pau, pedra de pau. E aí, todo mundo procurando aqui. Esquece da vida. Aí, o amigo branco, ele tá no mundo pra fazer esse tipo de coisa. Eu tô me afastando dos amigos brancos por causa disso. Ele tá pronto pra falar só os perigos da vida. Todo mundo de cabeça baixa. Ele é o único que levanta a cabeça e faz assim. Melou, melou, melou. E aí, ele não avisa com força e tá nós aqui, ó. Porque quando você tem foco na vida, você tem foco. E aí, a gente procurando, quando encosta do lado, que aí levanta a cabeça, os cinco. Ele fala assim, ó. Os homens. A rota já de frente pra gente. Aí, tem aqui. O rastafari no meio, mais quatro. O polícia aí de dentro, a viatura, mesmo assim. O que é que vocês estão fazendo aí, rapaz? Eu, como sou menino solto, já penso logo. Eu falei, senhor polícia, muito boa noite. Primeiramente, eu quero dizer ao senhor que estamos aqui empenhados em trabalhar com o seu Nelson da Jardinagem. Que a gente vai dar uma capinada aqui. Só que o polícia não vai comer esse H, né, velho? O polícia não vai comer esse H. Tem rastafari? Cadê o rastafari? E você, negão, velho? Eu já lhe vi ali na frente. Tem mais rastafari aqui? Tem mais rastafari? Salve, nega. Tem mais? Tem mais? Isso aí é a parte boa. Sabe por quê, negão? Quando eu sou o único rastafari do lugar, tudo a vez que sobe um fedor de maconha, geral eu falo assim, ó. E que, vai ser? Se subir agora, tem mais gente, viu, pessoal? E é fora o cara ser rastafari. Qualquer lugar que você for, ser rastafari, você tem o respeito da quebrada. Eu não é, negão? Qualquer lugar. Tem um cara que vai estar, você vai estar passando do nada, o cara vai fazer assim, ó. Salve, rastra. Aí você ir lá, ó. Salve, meu parceiro. Esse salve, rastra, pra nós que é da djamba, ele tá falando assim, ó. Ô, rastra, bote esse pra gente. E é bom ter o respeito da quebrada. Só que assim, você ser homem preto da favela e rastafari é um projeto que a PM não tá pronta. Tá, nós cinco lá parado. A polícia passou. Quem foi que a polícia mandou afastar primeiro? O polícia da viatura mesmo meteu assim, ó. Ô, rastra. Você afasta aí, meu irmão. Eu falei, peraí, rapaz, tá mandando eu me afastar por quê? Tá todo mundo junto. Deixa todo mundo morrer junto. Tá todo mundo aqui. Mandando só eu me afastar. Que porra é essa? Porra é essa? Aí, aí o polícia da viatura mesmo, ele fala assim, ô, rastra. Cadê o chá? O chá, o chá. Eu quero o chá. Cadê o chá? Eu falo, seu polícia, eu vou dizer pro senhor, nem de ervador, seu tumbo, que eu não gosto de chá? Aí ele não satisfeito, ele vem e perde a gente, né? Quem já tomou uma abordagem, tá ligado? Quem já foi abordado, levanta a mão, na moral. É isso. Você que negão tá aí com a mão pra baixo, você é só preguiça. Levanta aqui, sabe que... Você sabe que ele olha mais pra nós. Você sabe disso. E aí o polícia, ele vem pertinho do ouvido. Que aí é quando ele vem... Se tem uma coisa que o polícia sabe fazer, é carinho, não é verdade? Carinho, carinho. Ele vem pertinho do ouvido, aí ele faz assim... O rasta. Você tá ligado que se você tiver qualquer coisa aí... Você tá fudido, né? Senhoras e senhores, eu vou dizer pra vocês, o corpo dá um arrepio. Eu nunca sei se é tesão no polícia ou medo de morrer. Às vezes eu nem tenho droga, mas imagina, tá eu e o polícia num beco escuro, só nós dois. Tá ligado? Só tem nós dois. Ele chega com essa voz calhenta. No meu ouvido, só tem eu e ele. Eu nem tenho droga, o polícia fala... Você tem alguma coisa aí? Seu polícia... Eu nem tenho, mas... Tchau! PssD a pss Psss Psss